Fala galera, é o seguinte, hoje nós vamos fazer uma loucura Será que dá pra jogar e ganhar sem escolher carta nenhuma num desafio? Bora tentar agora, aqui no canal Bruna Clash E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, já estamos de volta com mais um vídeo de Clash Royale E hoje nós vamos tentar burlar o sistema É possível não escolher carta nenhuma e ainda ganhar um desafio? Fechar um desafio e também ganhar a recompensa? A gente vai testar tudo agora, rapaziada Mas antes, antes de tudo, temos aqui algumas recompensas pra poder pegar Dois baús do rei lendário Vamos então aqui abrir, é dois baús lendários na verdade, né? Aqueles que você pode trocar também Vamos trocar aqui a carta, se não for interessante pra gente, né? Qual será que eu pego aqui, hein? Mega Cavaleiro, tá, vamos tentar trocar aqui uma vez Já tem a Bruxa Sombria, já tem o Máximo, tranquilo Mineiro já tem o Máximo também, tranquilão Hum, Domadora, Domadora eu vou ficar Pulei os raios Bora lá então, agora vamos pro outro baú, hein? Vamos lá então, baú Que vem carta lendária, posso trocar, é maravilhoso Qual a carta? Bandidovski Bandida Bandida eu vou deixar, meu amigo, porque estamos 15 barra 20 Quase chegando a full, hein? Bora lá, vamos ver como vai ser E aí lá quando chegar no full, né? Pulamos o raio, não vou trocar ela Nem sem chance, né, rapaziada? Sem chance Bom, deixamos ela aqui E agora é o seguinte, rapaziada Antes de começar a loucura Tentar fazer essa proeza Vamos aqui na nossa loja do Clash Goiado E você, se você quer ganhar aí Gift Cards Quer conseguir ajudar o criador Ajudar o Bruno Clash E também concorrer a Gift Cards No meu Instagram É simples Vem aqui e coloca o código Bruno Clash, rapaziada Põe aqui o código Bruno Clash Dá o ok Você tá apoiando o canal Bruno Clash Aqui na loja E qualquer coisa que você comprar Ah, quero comprar essa oferta aqui Quero comprar gemas Quero comprar alguma coisa Printa Manda foto Manda um vídeo Lá pro meu Instagram Marca eu lá Posta no seu stories Me marcando Que você tá concorrendo a Gift Cards De 50 reais Lá no Instagram E quer ganhar é simples É só fazer isso, hein? Bom, e aí a chance é muito grande, né? Porque nem todo mundo compra Então, se você conseguir Você pode ganhar sim um Gift Card, beleza? Bom, vamos lá então Vamos tentar burlar esse sistema E vamos ver se vai dar certo Tá aqui rolando o desafio Que é o desafio da estratégia tripla dos dragões Eu vou coletar aqui esses 2 mil de ouro A gente tá 8 barra 2 Tá ótimo, não tá bom não Mas é aquele desafio estratégico Você sabe como que é a doideira É esse daqui, ó Tripla dos dragões Então a gente vem aqui E é o seguinte, rapaziada A gente pode ganhar aqui, ó Uma carta lendária Que é o Dragão Infernal Mas a ideia era nem isso A questão não é nem essa, galera Eu quero jogar esse desafio Sem escolher carta Eu vou deixar que a Supercell Se vire Eu não vou fazer nada Então vamos entender isso daí Já na prática, rapaziada Eu botei aqui pra buscar E a gente tem aqui 1 minuto e 11, né? Pra poder escolher as cartas Eu não vou escolher nada E eu quero que a Supercell Me dê as cartas que ela quiser Você é o bichão mesmo, hein, doido E aí eu vou ver o que vai dar pra fazer Será que dá pra ganhar jogando assim? Bom, a gente tem uma chance pra jogar e ganhar Se não der, a gente vai refazer aí Com o passo de batalha E a gente vai tentar Quantas tentativas será que é preciso Pra poder ganhar? Será que dá pra ganhar na primeira? Como será que vai rolar, hein? Eu sei lá! Vamos ver se vai dar certo isso daqui Meu amigo Será que vai dar bom? Não Não vou escolher nada Não vou mexer E o interessante é que o cara Tá escolhendo as cartas dele E ele tá vendo que eu não escolho, né? Ele falou Ué, será que o cara caiu? Será que a internet dele deu ruim? Será que o Wi-Fi tá zoado? A gente tem aí 30 segundos ainda Interessante que o cara já escolheu todas Tá na pegada, né? O que eu sei dele É que ele escolheu uma dessas três cartas de cima E o que eu sei de mim É que eu vou ter uma dessas três cartas aqui de baixo Nossa Então vamos saber que carta que a Supercell vai... Ô, ô, Supercell Não trola não, meu Não trola não Manda as cartas da hora pra mim aí, rapaziada Não zoa não, hein? Não zoa não Bora montar um deck equilibrado pela mim Pelo amor de Deus, hein, Supercell Bora lá, então! Que desgraça! Barrigo de Bárbaro Próxima carta Gelo Depois Gigante Real Mineiro Tem Cabana de Goblins Tem a Pirotécnica Fodeteira Esqueletos E Dragão Elétrico Bom, um deck de Gigante Real Mas tem Mineiro também Então tá ok, tá ok Vamos ver se... Travou ali, beleza Travou ali Tá show de bola Vamos ver se a gente consegue ali passar por aquele... Aquela X-Bow Bom, eu tenho um deck de X-Bow, né? Eu tenho o Gigante Real Que merda, hein? Vamos ver se vai dar certo isso daqui, hein? Vamos lá Tamo aqui tentando segurar todas as combadas que ele vai fazer aqui Vamos tomar dano do outro lado Não tem muito jeito, não Complicou bastante É... Vamos ver se a gente consegue ali Deixa eu travar aqui Não deu Não deu pra travar Agora a gente trava ele ali Tá tranquilo Beleza, demos dano e tomamos dano Tem que ficar esperto do lado de lá Lado esquerdo Quando a gente atacar no lado direito, hein? Pra isso eu posso usar minha cabana de Goblins Tem algumas possibilidades, hein? Vamos botar nosso Gigante Real ali de novo A gente tem ali os esqueletinhos Gigante Real vai começar a bater ali naquela X-Bow Demorou pra bater, hein? Vou botar ali meu mineiro lá na frente Ah, aquela X-Bow já foi, né? Aquela X-Bow já foi Eu tenho que ficar ligeiro pra sempre usar ela Agora aqui Eu vou tentar ver se consigo colocar aqui Ah, não sei se deu tempo de poder ajudar ali A ele bater Não deu, né? Não deu tempo de me ajudar a bater Conseguiu ali terminar com tudo Mas não foi o tempo necessário pra poder bater tudo Vamos deixar aqui o barril de Goblin De Goblin, não De Bárbaro Pra travar ali também Vamos ver se vai dar certo aqui Não sei não, hein? Acho que não deu muito certo não, hein? Vai cair ali Não caiu Não caiu pelo menos Beleza Vamos ver se a gente consegue dar dano Tá complicado por causa daquele lado esquerdo, hein? Vamos ver se a gente consegue dar dano lá E resolver a parada Vamos ver aqui Vou tentar mudar a rotação Vamos ver ali se funciona Vamos travar aqui Já travou, beleza Ah, bateu ali nele Beleza, tá ali batendo ali atrás Deixa eu ver se o mineiro vai conseguir travar Boa, mano O mineiro travou ali E aí com isso a gente consegue ali dar mais um dano, né? Dá mais um danozinho, meu amigo Dá mais um danozinho Já tem aqui a cabana na frente Já vai os Goblinzão ali dando dano Já vem aqui agora mais uma vez Vou precisar de coisas aqui, hein? Ah, pirotécnica Tá, o gigante real pode passar ali Deixa eu jogar aqui Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ah, não passou, mano Tá, vamos ter que tentar chegar e derrubar aquela torre de qualquer jeito, meu mano Vamos lá Já chegou o Bárbaro Boa! Valeu, vamos Agora Agora começou a mudar o jogo Vamos ver se vai funcionar isso daqui, hein? Tem bastante coisa na tela A gente tem possibilidades boas Tô mais confiante agora, hein? Vamos botar aqui nosso gigante real lá na frente Pra dar aquele dano maroto Vamos tentar botar aqui na frente Hum, tá, beleza É, era pra colocar ali Não foi, né? Mas tá valendo Não tem problema, não Já vai bater ali o mineiro um pouquinho Mais, mais dano colocado Conseguimos Tá indo bem, tá indo bem Nossa fogueteira tá ali dando dano Tranquilão De boas Nosso gigante real já voltou pra mão A gente vai agora tentando derrubar ali Vou botar o mineiro lá na frente de novo Ó, sem escolher carta, hein? Será que vai dar bom isso daqui, meu amigo? Pelo jeito tá bom na fita, hein? Vamos ver, já tem ali, ó Mais um tronco Tronco não, não é um tronco Mas é quase um tronco, né? E aí a gente vai tentando fechar ali o jogo Pra acabar com tudo, hein? Ó, já vai tentando subir ali o gigante real Tem aqui, ó A fogueteira E tem mineiro sem precisar Olha o mineiro lá em cima Olha o mineiro lá em cima Vou botar aqui o troncão De boas Pode ser agora que a gente fecha este jogo Pode ser agora Que isso, mano? Sem escolher carta alguma Rapaziada, escolhemos nenhuma carta Nenhuma carta a gente escolheu A Supercell nos deu as cartas do deck E conseguimos, sim, fechar o jogo Nove vitórias Tranquilão Meu amigo, vamos pegar a recompensa aqui da vitória, né? Não escolhemos carta alguma E ganhamos com o deck que a Supercell nos deu Vou mentir não O deck é bom O deck que eles deram pra gente É bom, é bom É gigante real Rotação rápida Com cabana no meio Uma doideira Fogueteira Mano, muito top Funcionou de boa Então, pegamos aqui o Dragão Infernal 12 barra 20 Deu bom Deu GG Fechamos o desafio Pra poder ficar ligeiro aí, ó Já completamos o desafio, rapaziada Tem mais desafio aqui Vindo por aqui também Esses eu gosto muito, hein Ciclo rápido aqui, ó Top demais Mas é só 6 Aí ficou triste, né? Mas tá bom, galera É isso, manos E bom Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar aquele likezão, né? Deixa aquele likezão Estoura aí E é claro Comenta aí se você já fez isso Já trolou o Supercell? Já jogou sem escolher nenhuma carta? E ganhou também? Comenta aí E é claro Eu vou deixar aquele likezão Aquele coração pra você Tamo junto, galera É nóis Um abraço Falou Foi! E aí